Sinto que tenho sempre um reira a me seguir Sinto o vosso ódio ele faz-me doir Eu sei que aqui não sou verde num vídeo maduro Mas também sei que não perde quem luta com tudo A estrada é a última a morrer e a minha não morre Muito tens de comer para correr com o bambi e corre E como não conseguem, fazem-me rasteiras Eu sei que eles me seguem, vejo-os como peseiras Canetas com tinta, quebram lapiseiras Eu estou na estrada em quinta, eira-te o nome e geras os cabos Mas tentas agarrar-te Eu sei que sou goloso, como quilos de chocolate Fá que pus a partes, limpa-me do mapa Abençoado eu vou dar-te mais missas culpava Fá que pus a partes, limpa-me do mapa Abençoado eu vou dar-te mais missas culpava A vida que tem-te foda, eu sei que é traiçoeira Tens de saber viver mano e nunca ir na esneira Tens de conquistar o espaço para não ficás à beira Tentou-te mandar abaixo, vai a ser poeira Então para e pensa mano, arranja a maneira Para respirar-te bacano no meio desta poeira Deus aponta-te um cano e não é brincadeira Tentou-te mandar abaixo, vai a ser poeira É sempre a ti que lutas, por tudo o que sonhas Sem medo de opiniões, com atitude e sem vergonhas Contra essas bocas podres, espero que te oponhas Somos todos iguais, todos vimos as esconhas Mas há sempre alguém que não tem vida própria Com inveja do que tu tens vai dizer que és uma copia Ele vem de onde tu vens e até te chama a tropa Na zona ficou sem e tu ganhaste a nota Até te aperta a mão, mas na frente tu não trouxe Agora precisa sozinho, ele faz batota Sei que tudo isto afeta, porque ele era a tua broda Mas o senhor cá mano, ele já não está na roda Então mano, sei forte, não te deixes vir abaixo Para além desse, eres teu amigo, dá-te um abraço Sempre que precisares, sabes o que quer contar Amigo de verdade, é o que te ajuda a levantar A vida de frente foda, eu sei que é traiçoeira Tens de saber viver mano e nunca ir nas neira Tens de conquistar o espaço para não ficás à beira Tentou-te mandar abaixo, vai a ser poeira Então para e pensa mano, arranja maneira Para respirares bacano, no meio desta poeira Deus aponta-te um cano, e não é brincadeira E para te mandar abaixo, vai a ser poeira E para te mandar abaixo, vai a ser poeira Mas um gajo nunca pode ir abaixo Ele pode achar que os leves é melhor E para te mandar abaixo, vai a ser poeira Hate for love me, yeah Um gajo só está tentando construir alguma coisa, não é? É que é boy? Uma coisa mais sólida A paz na casa As em bambilho A paz ganha A paz ganha A paz ganha O gajo só está tentando construir uma cunha A paz ganha O gajo 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 A vida te trai de foda, eu sei que é traiçoeira Tens de saber viver mano e nunca ir nas neira Tens de conquistar o espaço para não ficás à beira Tentou-te mandar abaixo, vai a ser poeira Então para e pensa mano, arranja maneira Para respirar bacana, no meio desta poeira Deus apontou-te um cano e não é brincadeira E para te mandar abaixo vai a ser poeira